Pessoal, trazendo aqui mais um vídeo da Banca FACETE, prova aplicada em capim para o cargo de gari, tá bom? Batemos a nossa meta de 250 visualizações, trazendo sempre um vídeo a cada 250 visualizações aqui do vídeo anterior, beleza? Então, vamos resolver aqui 3 questões, depois mais 3, depois mais 4, para finalizar esse vídeo aqui, para finalizar essa prova aqui para nível fundamental, beleza? Deixou aquela curtida e se inscreveu, né? Então, vamos lá, questãozinha aqui de conjunto, que é uma questão muito típica da Banca FACETE para o cargo de nível fundamental. Tem-se o conjunto A, ó, conjunto A, formado da seguinte forma, olha só, como é esse conjunto A? Vai ser os elementos 2 vezes X, ó, esse aqui, esse símbolo aqui é o símbolo de vezes, não é muito interessante misturar esse símbolo de vezes com o X, né? Eu devia ter colocado um N aqui, ou então botado um pontinho aqui, mas enfim, ele quer dizer que é 2 vezes X, X é natural, e X, pessoal, está nesse intervalo aqui, ó, então veja só, é importante que você escreva esse conjunto A listando os elementos para ficar mais fácil para você, ó. Menor, ó, vai ser os valores de 3 até menor que 10, então entra o 3, ó, por que que entra o 3? Porque está menor ou igual a 3, ó, certo? Aliás, o X é maior ou igual a 3, ó, o 3 é menor ou igual a X, então entra o 3, entra o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Cláudio, por que o 10 não? Porque veja que é menor do que 10, ó, esse símbolo aqui é de menor. Se por acaso tivesse o igual, o menor ou igual, entraria o 10 também, mas não é o caso, beleza? Aí veja só, é, aliás, esse aqui não é o conjunto A, certo? Esse aqui é o conjunto dado por esse intervalozinho aqui, ó, beleza? Aí veja só, chama esse aqui de um conjunto B, por exemplo, são esses elementos aqui, ó. Como é que é dado o conjunto A? O conjunto A vai ser o dobro dos elementos desse conjunto aqui, tá vendo? É duas vezes cada elemento daquele, então o conjunto A é só você pegar e dobrar lá. O dobro de 3 é 6, o dobro de 4 é 8, o de 5 é 10, depois é 12, depois é 14, 16 e 18. Tudo bem? Então a resposta que tem é 6, 8, é letra E, né? 6, 8, 10, 12, 14, ok. Então letra E é a nossa opção correta. Tudo bem? Então veja como que esse conjunto é construído, ó. É um conjunto dos dobro de X, é o dobro de cada elemento X. E o X são os elementos daqui, ó, os elementos desse conjunto aqui. Tudo bem? Se fosse o triplo, você pegaria 3 vezes cada um desses elementos. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Vamos para a questão 12. Olha só como é a questão 12. Diz assim, ó. Assinalar a alternativa falsa sobre teoria dos conjuntos. Letra A. O conjunto A é um conjunto finito. Sim, esse conjunto A, ele é um conjunto que tem um elemento, é o elemento zero, portanto ele é um conjunto finito. Beleza? Conjunto finito. O conjunto B, ó, como é que se dá o conjunto B? O conjunto B vai ser os elementos X pertencentes aos naturais, né? X, tal que X pertence aos naturais e X está nesse intervalo aqui, ó. Ou seja, quem são esses elementos? Menor ou igual a X? Ó, zero é menor ou igual que X, então o zero vai entrar. E X é menor ou igual que 1, então realmente só vai entrar o zero, ó. Beleza? Então, essa daqui é verdadeira, né? É um conjunto finito. E esse aqui é um conjunto unitário. Verdade, ó, só tem o zero também. Veja que o conjunto do elemento, o conjunto da opção A e da opção B é exatamente o mesmo conjunto. É o conjunto formado pelo elemento zero, apenas. Tudo bem? O conjunto C, ele é o X, tal que X pertence aos naturais e X está nesse intervalo aqui, ó. X é um valor natural que está entre 1 e 2. Está entre 1 e 2. Quem são esses elementos, ó? Vamos lá. X é maior ou igual que 1. Ó, ao invés de que eu digo que 1 é menor que X, posso dizer aqui valentemente que X é maior do que 1. Beleza? X é maior do que 1. Por outro lado, o X tem que ser menor do que 2. Você percebe que não tem nenhum elemento que se encaixa nesse conjunto? Portanto, ele é um conjunto vazio. Você pode representar assim, ou então representar assim, ó. Conjunto vazio. Verdade também, ó. Dizendo que é vazio. Beleza. O conjunto D é vazio e pode ser representado dessa forma aqui. Errado, pessoal. Você pode dizer que o conjunto, ele é dessa forma, ó. O conjunto vazio pode ser representado dessa forma ou dessa daqui. Quando você faz isso, ó. Quando você faz isso aqui, você está dizendo que o conjunto D, ele é formado por este símbolo aqui. Então, o conjunto D contém um símbolo lá dentro. Então, ele não é um conjunto vazio do jeito que está sendo colocado aqui. Portanto, essa daqui é a opção falsa e é a nossa opção correta. Ele quer a falsa, olha. Ele quer a falsa. Letra E. O conjunto dos números ímpares é um conjunto infinito. Sim, né? O conjunto dos números ímpares. Você tem o número 1. Você tem o número 3. Você tem o número 5. Você tem o número 7. E assim sucessivamente. Veja que você sempre pode somar dois elementos e obter um próximo. Então, o conjunto dos números ímpares, ele é um conjunto infinito. Perceba que aqui, ele não definiu no conjunto dos naturais. Então, tem também os negativos, ó. Menos 1 é ímpar. Menos 3 é ímpar. Menos 4. E assim também sucessivamente. É infinito tanto para a direita quanto para a esquerda. Portanto, essa questão, ela é verdadeira. Então, a única questão aqui que é falsa é a letra D. Que é a nossa resposta. Beleza, pessoal? Vamos ver, por fim, aqui, a questão 13. Depois a gente traz as demais questões, ó. Que é uma questão que precisa fazer umas continhas, né? Uma fábrica de sorvetes resolveu pesquisar o gosto dos clientes de uma certa cidade em relação a dois sabores de sorvetes distintos. Nessa pesquisa, ó. 8.674 pessoas foram entrevistadas. Dessas, 5.785 disseram que gostam de chocolate. 4.916 disseram que gostam de morango. E 8.885 disseram que gostam de nenhum dos sabores. Qual a quantidade de pessoas que respondeu que gostam de chocolate e morango? E aí? Aqui é uma típica questãozinha de quantidade de elementos de um conjunto. Certo? Quando fala quantidade que gostam de chocolate e morango, é porque aqui é o seguinte, olha só. Você tem a quantidade de pessoas que gostam de chocolate, né? Vou colocar aqui chocolate. E você tem uma determinada quantidade de pessoas que gostam de morango. Porém, nada impede que existam algumas pessoas aqui que gostem dos dois tipos de sorvete, tá? Digamos que eu te dissesse assim, olha só. Nessa sala tem 50 pessoas. 30 disseram que gostam de chocolate. E 40, por exemplo, 40 disseram que gostam de morango. Aqui na interseção tem quanto? Você vai somar, certo? E vai ver quanto passa do total. Aí você obtém exatamente a interseção, certo? Então, você vai perceber que aqui na interseção, na verdade, tem 20, que é o que passa dos 50. Beleza? Então, aqui na verdade não é 30. Quando eu pensar em somente chocolate, somente chocolate, vai ser... Era 30, né? Aqui vai ser 10, porque é 10 com 20 para dar os 30. Tudo bem? E aqui vai ser somente 20, ó. Aqui vai ser somente 20. 20 com 20 dá 40. Então, quando eu pensar assim, somente morango é 20. Mas as pessoas que gostam de morango é 40. Porque as que gostam de morango e chocolate também gostam de morango, certo? Aí você presta atenção nesses conectivos que ele vai estar conectando, colocando pra vocês aí. Certo? Esses termos somente chocolate. Chocolate e morango. Pra você saber o que é que ele quer. Somente chocolate é 10. Gosta de chocolate é 30. Certo? Porque aí você pode somar aqui, ó. Beleza? Gostam de somente um desses sabores. Aí é 10 com 20. Gosta dos dois sabores. Aí é somente 20. Tudo bem? Essa é a ideia. Vamos agora resolver a questão. Olha só. Vamos resolver a questão. Presta atenção, ó. Nessa pesquisa tinha quanto? 8.674 pessoas foram entrevistadas. Aí, ó. Vamos somar? Vamos somar tudo isso aqui, ó. Tem 5.785, 4.916 e tem 885 que não gostam de nenhum dos sabores. Então, eu vou somar tudo, certo? E ver quanto é que passou dos 8.000 e tanto. Tudo bem? O que passou é exatamente a quantidade que gostam dos dois sabores. Então, vamos lá, ó. 5.785. 5.785. 4.916. E aí, ó. Eu vou somar também o pessoal que não gosta de nenhum dos sabores, tá? Que é 8.8.5. Aí, vamos lá fazer essa soma e ver quanto é que passou do total. O que passou do total é exatamente a galerinha que gosta dos dois sabores. Perfeito, né? Ó. 5 com 5 aqui, ó. 5 com 5. Dá 10 com 6, 16. Vem 1, né? Aí, vai ficar ali em cima, ó. Vai ficar 1 com 8, 9 com 1, 10, 18, né? 18. Vem 1 novamente, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. 1 com 9 dá 10, 7 com 8 dá 15. Então, fica 10 com 15, 25. Perceberam o que é que eu fiz aqui, ó? Eu juntei 7 com 8, que é 15. E juntei 1 aqui no 9, 10. 15 com 10, 25. Aí, agora vem 2, né? Dá 9 e 2, dá 11. Dá 11 aqui, beleza? Então, deu 11.585, certo? 11.585. Eu, agora, preciso saber quanto é que passou dos 8.600. Tudo bem? Então, vamos fazer a subtração. 8.674, aliás, né? 8.674. Vou subtrair, pessoal, ó. Vou subtrair pra ver quanto é que dá. Tudo bem? Vem comigo, olha só. 4 para 6, 2. Aqui, 7 para 8, dá 1. 6 para 5, não dá. Tudo bem? Então, eu vou pegar um emprestado aqui, vai ficar 0. E aqui, agora, fica 15. Tudo bem? 6 para 15, 9. Show? E agora, 8 para 10, né? 8 para 10. Aqui, vejo que é 1, 0. Então, é 10. 8 para 10, falta 2. 2.912. Letra C é a nossa opção correta. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Fiz bem passo a passo, porque eu sei que o pessoal aí pode ter bastante dificuldade nesse tipo de questão. Beijo no coração. Compartilha com todo mundo. Quando chegar em 250 visualizações, eu posto mais 3 questões dessa prova. Tchau, tchau. E até a próxima.